Oiê! Hoje é um vídeo muito especial porque eu estou aqui no meu estúdio com o Giz com Giz. Oi, gente! Olha onde eu vim parar, hein? Gravando com a prof. Letícia. Português com Letícia hoje, hein? O que será que vai rolar nesse vídeo de hoje, hein? A gente preparou uma coisa muito, muito legal. O que será que eles estão imaginando, né? Ver duas professoras, uma de português, uma de matemática. Não são matérias opostas, né? Não falamos isso, né? É, geralmente, quem vai bem em português vai mal em matemática e vice-versa, né? Você ia bem em português na escola? Ia, ia bem. Nossa, eu ia muito mal em matemática, muito mal, sempre fui péssima. Aí você sempre falou que era boa das humanas, das línguas. Isso, sou das humanas, assim. Eu sempre fui bem, eu ia bem. Até que eu lembro até hoje, a oração subordinada, adjetiva, né? Olha! Eu falei pra ele, me faça essa pergunta, já não lembro, gente. É muito tempo sem estudar, né? Porque desde que a gente entra na faculdade, até entrar na faculdade, a gente estuda tudo, né? Exatamente. Aí, depois que a gente entra na faculdade, a gente se dedica naquela especialização, naquela disciplina que nós escolhemos, que é a matemática, no meu caso. Não, eu nunca mais fiz uma conta sem calculadora. Eu nunca mais precisei fazer ali uma regra de três e tal. Então, a última vez que eu estudei matemática foi pra fazer vestibular. Então, já vou contar do que a gente vai fazer nesse vídeo. Ai, ai. Eu tô um pouco nervosa que eu vou falar a verdade, gente. Eu tô com medo de não saber, né? Conta pra ele o que nós vamos fazer. A gente combinou assim. Eu faço pra Giz perguntas de português. Ela faz pra mim perguntas de matemática. Mas eu falei, Giz, pelo amor de Deus, as perguntas precisam ser fáceis. Que eu não quero virar meme. Ah, não, verdade. Não, ninguém vai virar meme aqui não, gente. Que é isso, não. Você vai acertar porque são perguntas simples. E eu vou acertar porque são perguntas simples, não é? Vamos. Ai. Já vamos começar? Vamos. Vamos lá, gente. Vamos torcer. Torcida pra nós duas. Quanto vocês acham? Quem que vocês acham que vai acertar mais? Eu de português ou eu de matemática? É, já contem aqui. A gente já falou que Giz, que era boa em português. Então, eu já falei que eu era muito matemática. Eu parei de estudar, né? Então, vamos lá. Quem começa? Você? Qual é essa? Eu começo. Nossa. Vamos lá. Vamos lá, meu Deus. Minha primeira... São cinco perguntas. Cinco perguntas cada. A última vai ser mais difícil. Vamos intercalar, né? Vamos. Vamos intercalar. A última eu separei com a mais difícil. Vamos ver. Então, primeira pergunta. Tcharam! Eu tô com medo. Eu tô nervosa. Minha mão tá gelada, gente. Tô nervosa. Tô nervosa. Giz. Qual é o plural de Giz de Cera? Giz com Giz. Qual é o plural de Giz? Gizes? É, tem que colocar os Giz de Cera. Não é os Gizes, né? É os. Tem que colocar o artigo. Acredito que eu coloco o artigo no plural. Coloco o artigo aí no plural. Os Giz de Cera. Como é que foi a primeira que você falou? Gizes. Mas é pra brincar, eu acho. Eu não sei. Não tá certo. Sério? Gizes. 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 Porque em língua portuguesa, o plural das palavras que terminam com a letra Z, como Giz, é feito assim. A gente coloca E-S. Giz. Gizes. É como o plural de arroz. Arrozes. Nossa, aí. Gravidência. Marca aí, gente. É isso aí. Marca aí. O plural de Giz de Cera é Gizes de Cera. Eu já ia achar que era os Gizes de Cera. Ah, pronto. Já tô perdendo, já. Ai, vamos lá, então. Vamos lá, tem uma coisa que tá fácil. Nem vou olhar ali porque tá na cabeça, né? Ixi, eu tô nervosa. Taboada. Ai, meu Deus do céu. Socorro, vou colar. A taboada, eu vou perguntar a taboada, a minha preferida, que vocês sabem qual é a minha taboada preferida, né? Quanto é? Sete vezes oito. A taboada preferida, essa, gente. Eu gosto de perguntar pra todo mundo. Sabe como eu faço? Não. Eu faço assim, ó. Eu faço assim. Eu sei que sete vezes cinco é trinta e cinco, certo? Certo. Daí eu vou acrescentando mais sete, cinco, sete, sete, oito, nove, quarenta e um, quarenta e dois. Quarenta e dois, quarenta e quatro, quarenta e cinco, seis, quarenta e sete, quarenta e oito. Quarenta e nove! Não! Você fez sete vezes sete. Ah, era sete vezes oito, quarenta e nove, cinquenta e um, quarenta e dois, quarenta e dois, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e sete. Aí! Eu acertei! Pode considerar que eu acertei. Pode, pode acertar. Vocês viram o jeito que ela fez, né? Muitos alunos fazem assim também. Sabe ali do cinco? Eu sempre fiz isso. E vai colocando a mais daí quantos? Você acha? Oito vezes? É sete vezes? Mas na prova dá certo, né? É que tem jeito melhor de fazer, né? Sim, eu sempre, eu falo que eu sou a favor da memorização, muitos criticam por eu falar que eu sou a favor da memorização, mas porque torna o resultado muito mais rápido. E agora, você foi contando, você viu quanto tempo demorou? Sim, demora um monte. Deu certo? Deu certo. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque eu não tinha prestado atenção no enunciado. Eu tava nervosa. Nós duas estamos nervosas, gente. Eu não sei porquê, né? A gente grava, chega numa hora dessa aqui e fica nervosa. É normal, eu acho que não é possível. É que eu tô sempre acostumada a gravar sozinha e tal, né? Agora eu gravo... Grava junto, mas eu vejo que os alunos, eles fazem também nesse procedimento. Mas sempre eu falo, ó, vamos tentar memorizar a partir do momento que, ó, marca bem, que você prestar atenção, saber, entender bem o conceito da multiplicação. Daí sim, aí tudo bem fazer a memorização. Até tem um vídeo lá no canal mostrando as técnicas, uma técnica da memorização. Então, eu sempre indico aquele vídeo pros alunos, ó, uma dica pra preta do boato. Olha que beleza. Porque ajuda bastante aquela dica que eu coloquei lá. É, não fica contando uns vezes infinitamente, né? Vai dar certo. Vai, já errei. Queria dizer, assim, que a nossa pontuação tá 1x1. Tá 1x1, acertei. O que vocês acham, gente? É que eu falei... É, foi igual você, então. Então, se parar pra pensar, foi igual. Você, eu falei o giz primeiro, daí eu achei que tava errado. E você falou 49 e depois falou 57. É, isso. 1x1? Eu acho que dá pra falar 1x1. Tá, vai lá, então, né, gente. 1x1 pra... 1x1. Próximo de português. Segunda. Vamos lá, vamos lá. Vou conseguir. A palavra matemática é uma. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Tá, ei, ei, ei. Ela tá contando nos dedos. Eu tô vendo onde tá o acento, tá? Matemática, tá? Então, é proparoxítona. Acertou, ó. Explicação? Tem? É tranquilo, né? É tranquilo, porque assim, é proparoxítona, porque tem a antepenúltima sílaba mais forte. Então, a gente conta da última, de trás pra frente. Matemática. Cá, ti, ma. É isso? Então, aí é proparoxítona. Aí é proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Então, matemática. E por isso é acentuada. Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Ótimo. Aí, gente, agora eu vou ficando mais calma. Acertei uma, assim, de cara, assim, né? Dois a um, hein? Agora vamos nessa. Ai, meu Deus do céu. Não vem com mais tabuadas. Próxima pergunta. Se bem que eu não sei o que é pior tabuada, ainda o dedinho me salva. Em uma expressão numérica... Ai, meu Deus. Começou. Que tem as operações de adição e multiplicação na mesma expressão numérica. Adição e multiplicação. Qual operação você resolve primeiro? Então, deixa eu pensar. Adição e multiplicação. Primeiro eu multiplico e depois eu somo. Muito bem. Aê, aê, gente. Ufa. Tá bem. E é muito... Por que eu coloquei essa questão? Muitos alunos erram esse tipo de questão. Porque, por exemplo, se eu coloco 3 mais 5 vezes 4. Eles vão somar primeiro e depois multiplicar. Vão fazer na ordem. Sim. Não é na ordem. Se tem a adição e a multiplicação, multiplicação primeiro. Boa. Acertei, gente. Não acredito. 2 a 2. Tô emocionada. Gente, parece brincadeira que é tudo ensaiado, mas não é. Não. A minha mão tá gelada. Eu tô um pouco nervosa aqui, ó. Mas já vai. Mas já vai. Pró. Ai, agora você. Agora sou eu. Sou eu. Vamos lá. Qual é o coletivo... Você é bom em coletivo? Qual é o coletivo de lobos? Lobos. Manada. Não. Ah! Não lembro. Alcateia. Alcateia. O que é de manada que eu falei? Manada é de... Manada. Meu Deus. Por que eu lembrei de manada? Mas tá bom. Falei que fazia tempo que eu estudava português, né, Lê? Não, mas é o coletivo. Coletivo é meio difícil. É alcateia. Alcateia. E aí, você que tá assistindo, acertaria essa questão? Agora eu quero ver a próxima. Vamos lá. Quanto é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3? 2 elevado a 3. Como faz isso, gente? É... 9? Como faz essa conta? Não sei. Não! Quanto é 2 elevado a 3? O 2 que tá embaixo chama base. O 3 que tá em cima chama expoente. É 2 elevado a 3. Aí faz 2 vezes 2 vezes 2. O número que fica em cima fala quantas vezes eu vou fazer isso. A multiplicação do de baixo. Então, são 3 fatores do 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. Aí eu pego esse 4 e coloco vezes 2. 8. Ah! 8. Aprendi. Aí, estamos empatadas ainda, gente. É, eu tô pensando aqui, ó... Não riam de mim, gente, que eu sou de português. Ainda bem que eu sou professora de português. Agradeçam. Que faz muito tempo que você não vê matemática, que depois nunca mais usou, mas você vai usar logo, logo, quando o Caetano precisar da carreira. Ai, meu Deus do céu. Você vai ter que lembrar matemática. Eu vou botar o canal da Giz com Giz lá. E vambora. Vambora. Eu acho que eu vou conseguir ajudar o Caetano até o primeiro aninho, assim, matemática. Depois vai chegar o X, as letras, matemática. Vamos lá. Vamos embora. Próxima pra mim. 2 a 2? É, 2 a 2. 2 a 2. O que significa... Agora uma pergunta de vocabulário. O que significa ósculo? Ósculo? Ósculo. Ah, eu não sei. O Pedro falou que era mais difícil. É, foi difícil. É, foi difícil. Ósculo, não sei. Você sabe o que significa ósculo? Se você sabe, coloca nos comentários. Eu não sei, gente. Se você não sabe, vai aprender agora. Vamos lá. O que é, então? Ósculo significa beijo. Ah! Verdade. Sério? Beijo. É o sinônimo? É, sinônimo. Não. Porque ele fala uns... Meu Deus. Não, não. Significa beijo. Mas é uma palavra muito desconhecida, né? Ninguém fala um ósculo pra você. Eu vou te dar um ósculo. Um ósculo. Gente, ó, ó, óculos, tá bom, né? Ósculo, não, não. Eu falei que ia ficando mais difícil, assim. É, gente, é a última, eu tô pensando... Essa aí, tá difícil imaginar a outra, então. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E o meu eu não fiz em nível de complexo. Eu tô misturando, na verdade, né? Não, tudo bem. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? De um triângulo? 180. Certeza? Ou 360, peraí. Tô pensando aqui, ó. Se eu faço assim... Ó, eu colocaria 180. E a resposta está... E aí, gente? Certa? Ai, eu acredito! Eu falei que ela mudou. Mudou. Ela falou 180 certo. Tá certo, 180. Ai, gente, que felicidade. De um triângulo, 180 graus. Que bom. Certíssimo. Adorei. Ó, gente, tá melhor que eu no português, hein? Meu Deus. Não, mas isso tem a ver com as perguntas, né? Que eu escolhi e que você escolheu. Não, vai. Vamos lá, pronto. Agora eu vou responder. É a última? É a última. Então, quanto? Três a dois? Acho que três a dois. Três a dois. Mas eu errei uma e você errou uma também. É, então vai chegar a ponto 64, né? Isso, isso. Três a dois pra você. Então, vamos lá. Qual... Você é bom em sujeito? Vamos lá. Qual é o sujeito da oração? Inscreva-se no canal. Agora, gente, já vou aproveitar essa frase. Se você não está inscrito no canal, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, né, Giz? Canal Português com Letícia e Canal Giz com Giz. Olha lá. Isso aí, isso aí. Pra você poder fazer as tarefas das duas disciplinas, português e matemática. Claro. E aí, o sujeito... Ah, tem que ter um sujeito? Qual é o sujeito do canal... Do canal. Qual é o sujeito da oração? Inscreva-se no canal. É um sujeito oculto. É um sujeito oculto. É? É, é um sujeito oculto. Ai, acertou. E qual é? Primeiro, você já acertou. Tem essa de... É. Tipo, quando eu falo assim pra... Ó, pra você. Inscreva-se no canal. Inscreva-se... Pra você se inscrever. Pra você, exatamente. Mas é um sujeito oculto? É um sujeito oculto você. Ah, tá. Pra você se inscrever. Então, seria você, mas como um tá explícito numa frase... Isso. Falando que é um pronome... Que é o sujeito oculto. Sujeito oculto você. Isso mesmo. Acertou. Sujeito oculto. Inscreva-se no canal. As perguntas ali foram ótimas. Então, estamos... Estamos... Três a três agora? Não. Gente, tá tudo confuso. Não, eu acertei. E agora? Tá quanto, gente? Tá isso. Quatro a quatro. Não. Falta você fazer uma pergunta. Então, tá quatro a três. Você tá com três? Eu tô com três. Será? Se falta você fazer uma pergunta. Eu errei uma, você errou uma. Não, eu errei... Ó, eu errei duas. Ahn. Eu errei a do lobo. Ahn. E a do ósculo. Eu errei duas. Entendi. Então, você tá com três. A sua corou sim, tô sim. Então, você tá com três. E eu tô com dois. Não. Gente. Você acertou oito vezes sete. A expressão, você acertou. E a soma dos ângulos internos, você acertou. Você errou, só quanto é dois elevado a três. Tá. Então, você acertou três. Isso. Eu acertei três, só que falta uma pra você fazer. Pode ser que eu termine com quatro. Tá. Então, vamos lá. Então, você acertou três. Você já chegou na sua pontuação máxima. Eu cheguei. Você chegou. Agora, vamos ver. Se eu errar, a gente empata. Se eu acertar, eu ganho. Eu não vou inventar, tá, gente? Já tá escrito aqui. Vamos lá. Ela vai pegar mais difícil agora. Essa aqui, o pessoal fala, eu nunca mais utilizei na minha vida a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Essa eu sabia, assim, se me pegasse uns 20 anos atrás. Então, fala só. Mas vamos por partes, então. Uns 20 anos atrás, eu sabia. Como é que começa? Fórmula discriminante. Delta. Delta igual a T. Tem isso? T? Não. Não tem T. Não. Não vou saber. Não vou saber. Não lembra. Não lembro. B ao quadrado. B ao quadrado. Menos quatro vezes A vezes C. Nossa, jamais saberia. E esse é só discriminante, né, gente? O delta. Daí, a fórmula completa. X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, dividido por dois A. Fórmula de Bhaskara. Quem sabe? Não, eu sabia. Eu preciso dizer que há 20 anos eu saberia essa resposta. E eu talvez também saberia dos lobos, a do ósculo. Quem sabe, né, gente? Porque muito tempo sem estudar, fica assim, né? É, precisa sempre praticar. Ah, é verdade. Exatamente. Ainda bem que eu sou professora de português. E eu de matemática. Cada um na sua especialidade. Ah, não. Isso é legal. É legal. É bom, é bom. E aí, esse vídeo é interessante, né, pra mostrar que se a gente não pratica, a gente acaba esquecendo mesmo, né? Então, o cérebro precisa ser exercitado pra que a gente fique em contato sempre. Você que tá aí na escola, precisa saber tudo ao mesmo tempo, né? Mas vai chegar o momento em que você vai ficar ali na sua especialidade. Vai se dedicar a uma área só, né? Porque até chegar no vestibular ou um concurso que até mesmo você vai fazer, você vai estudar de tudo, né? Matemática, português, geografia, história, tudo, tudo. Mas depois você se dedica. Mas uma coisa é certa. É bom funil, né? É. Vai fechando. Mas uma coisa é certa. Você alguma vez parou de estudar na sua vida? Nunca, né? Não. Porque às vezes o estudante fala assim, ah, eu vou me dedicar ao que eu gosto, nunca mais vou precisar estudar porque eu já sei. De jeito nenhum. E quanto mais a gente estuda um assunto, mais a gente percebe que tem muita coisa pra aprender, pra continuar aprendendo e vai aprendendo a outra vida. Porque não é só pegar, gravar a aula e pronto. Não. Pensa que tem que elaborar tudo, lembrar tudo, saber o porquê de tudo, pra explicar pra vocês, pra ficar aquela aula, né? Que pra todo mundo entender, né? E eu falo, é arrasar, né? É arrasar. E quando nós tivemos mesmo, ó, terminamos com três a três. Três empatadas? Empatamos. Empatamos. Ó, a última também, né? Eu não tenho uma pergunta de desempate. Eu tenho. Você tem? Ah, é fácil, mas eu tenho. Será que a gente faz uma pergunta de desempate? Vamos fazer desempate? Ou vai ficar empatado? Vai ficar empatado? Ah, vamos deixar empatado? Vamos deixar empatado. Empatado é bom. Tá bom. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Todo mundo ganhou, todo mundo ganhou. Gente, contem aqui nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. E se quiserem mais vídeos semelhantes ou ideias, deixa aí nos comentários sugestões de vídeos pra nós gravarmos juntos, juntas, né? Juntas. Que é muito legal. Eu achei muito legal. Giz, muito obrigada por você ter vindo até aqui gravar comigo. Eu fiquei muito feliz. Foi muito divertido gravar esse vídeo. É muito bom, gente. Eu que agradeço ler o convite, né? Ah, que bom. Quero gravar mais vídeos, né? Mais vezes que estiver por aqui. Vamos gravar outros e vai deixando a sugestão aí, gente. Isso aí. Gente, não se esqueçam do gostei, hein? Não esquece o joinha aí pra gente. Beijo! Beijo, tchau! E 3x3 empatado! Deixa eu ver, então. Deixa eu ver se é isso mesmo. Manada de gado, de cavalo, de bois. Tem um monte de coisa. Não, mas também corta ali pra não dar... É, corta. Corta essa parte. Corta essa parte. Vamos embora. Vamos ver se vai cortar. Ai, ai, ai! Vai editar, tô com medo, tô com medo.